Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula, o nosso capítulo 14, leituras e releituras. Vamos fazer início dessa aula agora aqui, pegando o livro aí de vocês, tá? Tudo bem organizado, tudo bem certinho, pegando o marca-texto, a caneta, o lápis, para marcar o que for preciso, tá, turma? Vamos aí iniciar a página 154, vamos falar um pouquinho das leituras e releituras das homens. Para iniciar aqui, temos uma imagem, não é? Vocês iriam me falar que é a imagem da Monalisa, de Leonardo da Vinci, né? E temos duas imagens, Monalisa, selfie de Antônio Carlos Pasqualinho. Quer dizer, temos uma imagem original e uma reitura. Já que estou fazendo uma pequena introdução já do conteúdo. Lá no início da nossa página 154 está falando que você conhece alguma das obras reproduzidas a seguir. Uma delas é reconhecida internacionalmente por seu valor artístico e cultural. Observe-as atentamente. Acabamos de fazer a observação agora dessas imagens da Monalisa, né? A primeira imagem tem a Monalisa, a segunda imagem é uma obra da Monalisa, ela está segurando o celular, não é? Vocês com certeza iriam falar que é uma releitura da imagem original, que está representando uma selfie, né? Vocês iriam me falar várias coisas. Temos aqui três pontinhos, que são três perguntinhas. Comparando as duas imagens, quais elementos as diferenciam? Vocês vão responder aí. Eu sei que vocês vão falar o que que é, o que? O celular? Será? Coloca aí, de repente vocês terão outra resposta também. Segundo pontinho, você deve ter percebido que um dos quadros é uma releitura do outro. Que fatores contribuíram para que você identificasse qual dos quadros é original? Vocês irão explicar aí, né? Qual dos quadros é original e o outro que é a releitura. Falei para vocês aí, né? Qual é o quadro original e qual o quadro que é a releitura. Em sua opinião, o que é indispensável para se reconhecer uma releitura? O que que é indispensável para você reconhecer uma releitura? Vamos começar a entender esse conteúdo aí direitinho? O que que é leitura? O que que é releitura? Vamos iniciar, então, lá na página 155 agora, continuando aqui, leituras. Vamos passar agora para a página 155, leituras. Essa página aqui que está aqui para vocês também, leituras. A leitura de uma obra de arte é um processo de exploração que implica observação minuciosa, análise técnica, classificação e estilos de acordo com as características. Entendimento da influência do contexto social em sua produção, comparação com outras obras e reflexão sobre os significados que encerram. Aqui temos a imagem, estamos trabalhando com a imagem da Mona Lisa, conhecendo aí a obra original e a releitura da imagem, que foi até utilizou um objeto para diferenciar isso aí, que vocês já sei o que vocês iriam falar, que era o telefone, né? Vamos marcar esse primeiro parágrafo aí todo, podem marcar todo o primeiro parágrafo, marquem todo o primeiro parágrafo. Agora vamos lá, Mona Lisa, leitura. Lá no finalzinho tem a imagem da Mona Lisa, leitura. Uma das pinturas mais conhecidas de todos os tempos. A Mona Lisa foi pintada pelo italiano Leonardo da Vinci 1452-1519, em Florença, entre os anos de 1503 e 1506. A pintura usa óleo sobre uma tela de madeira de 77 centímetros, 53 centímetros, tá? Mona é a contração da palavra italiana Madonna. Se é senhora ou madame, isso que significa, tá? Assim a obra representa a senhora Lisa. Quer dizer, como que ficou reconhecida aqui, ela é a mão direita como Mona Lisa. Ela está sentada com o braço esquerdo no apoio da cadeira e com a mão direita pousada sobre a esquerda. A postura formal evidencia a pose para o retrato. Essa pose confere estabilidade visual conjunto com a contribuição do colorido mais escuro nas áreas inferiores e, claro, no alto da tela. Tá? Vocês podem observar a imagem da Mona Lisa, como falamos, né? Essa é a obra da Mona Lisa que estamos agora falando, como ela está, como ela foi, como que ela se posicionou para fazer essa obra, não é? Ela está sentada, uma mão está apoiando a outra, não é? Um fundo no alto claro, é uma imagem de uma mulher que retrata essa Mona Lisa, fez essa obra tão, tão reconhecida, tão importante. Vamos marcar aqui, que eu não falei para vocês, essa, esse, temos o primeiro subtítulo aí, leituras, e o segundo subtítulo que é Mona Lisa. Vamos marcar uma das pinturas mais conhecidas até alto da tela, que falamos da Mona Lisa agora, tá? Vamos continuar, então, na próxima, na próxima página. Vamos falar dos detalhes dessa obra, página 156. Vamos conhecer um pouquinho do detalhe dessa obra aí direitinho. Ao fundo, deixa eu aumentar um pouquinho só a imagem, que é a imagem do nosso livro, isso. Ao fundo, há uma paisagem composta por montanhas, estradas e estradas e lagos, na qual a técnica do esfumato, técnica que produz transições imperceptíveis entre cores e tons. Cria gradações de luz, ela cria gradações de luz e sombra. Quer dizer, nessa imagem aí, ela cria gradações de luz e sombra, que desenvolve os contornos do horizonte e geram a ilusão de que a paisagem se afasta do retrato, dando profundidade à composição devido à idade e aos danos sofridos por atos de vandalismo, tá? A obra já passou por várias restaurações, por isso as cores vistas atualmente diferem das cores originalmente utilizadas por da Vinci. Quer dizer, porque tiveram que fazer várias restaurações, na obra, não é? Isso tudo vai mudando. Aqui temos a imagem, duas imagens aí, da face ou do rosto da Mona Lisa. O sorriso de Mona Lisa intriga que observa. Muitos estudos já foram feitos para tentar decifrar a emoção que é por trás da sua expressão. A conclusão mais contundente, contundente, né? É a de que ela indica felicidade. Apesar disso, o sorriso de Mona Lisa tem sido apontado como algo enigmático, ambíguo, impreciso. Outro ponto marcante da obra é o olhar profundo. Os olhos de Mona Lisa criam a sensação de que acompanham um observador. Parece que ela está olhando para a pessoa o tempo todo, né? Observando a pessoa. Quer dizer, eles fizeram vários estudos, fizeram várias análises entre o sorriso e o olhar da imagem da Mona Lisa, não é? Agora aqui na próxima página, na próxima página, vamos agora na página 157, na página 157, relendo. Alguns artistas famosos produziram releituras da Mona Lisa. Como a que você viu na abertura deste capítulo? Lembra que lá no início observamos a imagem original e uma imagem que a Mona Lisa estava fazendo uma selfie com o celular. A seguir, observe, observe aqui a seguir nessas imagens, mais duas dessas releituras. A primeira foi criada pelo pintor francês, Marcel Duchamp, que acrescentou bigode à obra original. Ele colocou bigode. A segunda releitura é do artista catalão Salvador Dali, que modificou a obra inserindo traços de seu próprio rosto, como o famoso bigode do Salvador Dali, tá? A primeira releitura foi do Duchamp, que é essa imagem aqui, a primeira. E a segunda foi do quem? O Salvador Dali tentou retratar sua face no rosto da Mona Lisa. Então, esses artistas, eles também trabalharam com essas releituras da obra da Mona Lisa, tá? Eu vou encerrando aqui, eu vou parar aqui o nosso, a nossa aula, tá? No próximo vídeo eu darei continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso capítulo. Fique com Deus, um grande beijo no coração de vocês. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Beijinhos, tchau! Tchau!